Olá, sou Ari Protássio, um apaixonado pela vida, e hoje eu tenho o grande prazer de conversar com a minha amiga Roberta, diretamente da Suécia. Roberta, muito obrigado de você dispor aí desse seu tempo tão complicado. Olha só, gente, nós estamos gravando no horário lá da Suécia, às 23 horas, e ela gentilmente tá aqui com a gente. Obrigado, Rô. Eu que agradeço. Vou começar com a minha audiodescrição, que agora a gente tá ficando fera nessa história, né? Eu sou uma mulher branca, eu tenho os olhos e os cabelos castanhos, cabelos castanhos na altura do meu ombro, tô com uma camisa branca, com o símbolo da Nau, que é o nome da minha empresa, e eu fiz um fundo, que é o centro da cidade de Estocolmo. Obrigada, Ari. Obrigado você, e obrigado pela audiodescrição. Roberta, o que te motivou pra ir pra Suécia? Eu conheci o meu marido, né, o pai dos meus três filhos, eu conheci ele no Brasil. Ah, que legal. Ele veio conhecer a empresa que ele trabalhava, e eu tava trabalhando com eles, depois a gente voltou a se falar, se encontrou, e assim eu falei, bom, é mais fácil eu ir do que você vir, porque eu já falava alguns idiomas, trabalhava com turismo, mas nada é fácil nessa vida, né? Com certeza que não, né, Roberta? Há quanto tempo que você está aí? 15 anos. Eu me mudei em 2006, vim com a minha filha com quatro meses, a mais velha nasceu no Brasil, eu morei sete anos na Lapônia sueca, e depois eu vim pra capital, e eu tenho mais dois filhos gêmeos também, são três filhos suecos. E qual foi a sua maior dificuldade pra se adaptar? No meu caso, a maior dificuldade, assim, de início, é você ser tão independente, que eu já vim numa fase mais adulta, né? Você ser independente, ter o controle da sua vida, e você chegar num lugar que você mais ou menos volta pro jardim da infância, né? Você não sabe muita coisa, você não sabe no banco, você não sabe ler um documento, você não sabe como funciona. Então, eu acho que isso frustra, quando você é independente, tem o seu negócio, tem a sua vida, e de repente você vai pra um lugar que nem na aula de ginástica você sabe o que significa esquerda-direita. Então, isso é difícil, né? É um desafio que você tem que vencer. E quanto tempo levou esse período de adaptação aí pra você? Muito tempo. No primeiro ano eu tinha bebê, então eu não falava o idioma, a gente se comunica muito bem em inglês, o que talvez não seja tão bom, porque você vai falando em inglês normalmente, você não se dá conta, mas você não é ninguém numa sociedade sem falar a língua dessa sociedade. Então, depois de um ano eu não falava uma palavra do idioma, tive que ir pra escola, aprender, e pra trabalhar com o turismo aqui, você também tem que aprender, porque a minha base do turismo era o Brasil. Eu já tinha agência do Brasil, eu guiava no Brasil, acompanhava no Brasil, ir pra outros lugares, mas aqui você tem que se especializar, você tem que conhecer, você tem que viajar, você tem que saber os caminhos, então demorou um tempo pra eu aprender tudo isso. O sueco é a língua oficial do país, você recebe como imigrante o curso, o governo te dá um curso, porque você tem filhos também, te dá um benefício, te paga pra você estudar, e dá um benefício pelos seus filhos também, porque você é mãe e você tem que estudar, e um curso básico é mais ou menos a sua obrigação. A maioria dos trabalhos na sociedade você não consegue, se você não tem essa formação desse primeiro nível, que é o sueco, o bem-vindos ao imigrante, ao mundo do imigrante. Então, você precisa se formar nesse curso. Existe uma segunda língua que é usada no país? Todo mundo fala inglês, os suecos falam muitos idiomas, no norte, dentro do círculo polar ártico, nós temos os povos originários, a população indígena, Sami, que são os indígenas dessa região, eles têm o seu próprio idioma, e como várias populações indígenas, a sonoridade depende um pouco da região onde eles moram, Então, não é tão simples, eu não sei falar a língua deles, mas existem os povos samis que falam outro idioma e que também falam sueco. Há tempos atrás, os indígenas, dependendo do país no ártico que eles estavam, eles foram obrigados a aprender a língua do país. Então, todos eles falam, se moram na Finlândia, finlandês, se moram na Suécia, sueco, se moram na Noruega, norueguês. Roberta, como é viver na Suécia? Questão de segurança, questão de educação, diga um pouco para nós. Os países nórdicos todos têm sua política social, os governos são assistencialistas, então o socialismo funciona que o governo está aí para as questões básicas, as questões importantes da sua sociedade. Então, o governo cobre a parte da educação, a parte da saúde, a velhice, as pessoas que têm problemas de acessibilidade, as pessoas com problemas de mobilidade. Então, o governo, se você perde o seu emprego, o governo tem um plano extenso para auxiliar em várias situações, em vários casos. Então, isso é algo muito geral dos países nórdicos. Uma outra coisa que é muito importante são países que riqueza significa dividir melhor. Então, riqueza não é você, Ari, ter um Jaguar, uma Ferrari, três casas e uma fazenda enorme, dois helicópteros. Isso não é sinônimo de riqueza. Riqueza é quando nós dois temos o mínimo necessário e todo mundo também. Então, isso mais ou menos rápido, curto, para dizer um pouco como funciona a mentalidade por aqui. Então, a política aí realmente tem uma outra representatividade, né, Roberta? Tem, e assim, a Suécia, por exemplo, é um país que é muito conhecida pelo mundo pela igualdade de gêneros. Então, assim, homens e mulheres têm as mesmas, mais ou menos, as mesmas oportunidades de trabalho. Você vê nós, eu como brasileira, às vezes vejo mulheres em alguns trabalhos que eu até falo, nossa, né, é uma menina, tipo assim, na bretadeira, na rua. Você vê algumas, nossa, é uma menina dirigindo o caminhão. Então, todo mundo tem a mesma oportunidade. É muito inclusiva a política do país. Então, a questão de acessibilidade é muito importante. Nós temos, por exemplo, todo o transporte público, ele abaixa quando ele chega no ponto. Então, assim, o ônibus, ele tem esse amortecedor. Ele desce um pouquinho para a pessoa poder entrar, o carrinho do bebê, a pessoa que tem dificuldade. Então, existem alguns detalhes que são pensados na sua população. E você saberia me dizer como é a educação para a pessoa com deficiência aí na Suécia? Saberia me dizer um pouco sobre isso? Sei. Nós temos até, inclusive, um departamento... A educação, ela é municipal, né? Então, cada município responde pelas crianças, pela educação dos 6 aos 19 anos. Ela é gratuita na Suécia. E nós temos aqueles que são responsáveis pela educação e aqueles que são responsáveis pela educação acessível. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, não só os cegos, mas as pessoas que são surdas, as pessoas que têm autismo. Então, vários tipos abrangem um espectro grande. E aí você prepara educadores e prepara assistentes para essas crianças. Então, eu, o ano passado, eu trabalhei um pouco na educação, nessa época de pandemia que a gente ficou meio parado, né? Então, eu já fui buscar. E eu tive, assim, a sorte. Eu falei um presente de trabalhar três dias com um menino cego na sétima série. E, assim, ele, para ir para o refeitório, ele ia sozinho e tinha que descer esse cara. Eu falei, como é que esse menino vai sozinho? E aí ele tem o voiceover, eu não conhecia, né? Aquele negócio que falava super rápido. Eu falava assim, mas você não está estressado escutando isso tão rápido? Aí ele falava, Roberta, pode deixar. Roberta, você está aqui? E aí, assim, foi muito legal, porque a escola tão preparada tinha uma sala, dentro da sala de aula, tinha uma sala atrás que ele podia usar se ele quisesse ficar. O computador dele era todo preparado para ele e eu precisava só estar do lado dele se alguma coisa não desse certo, porque ele sabia fazer tudo só. Ele tinha o controle do telefone dele, do computador dele, onde ele sentava. Então, eu só estava ali, realmente, para ajudar. Eu não estava eu guiando ele para cá e para lá. Ele sabia onde era o refeitório. Aí, quando ele chegar no refeitório, ele falou assim, posso te ajudar, te servir? Aí, pode, porque aí fica mais difícil. Claro, claro, com certeza. Não, eu quero isso e tal. Aí, quando eu ia sentar, eu ajudava ele aonde que era o lugar da mesa. E a gente encontrava um outro menino cego, da outra classe, também com assistente. Então, eu trabalhei uns dias que o assistente dele estava doente. Ou seja, esse assistente dele acompanha ele desde a quarta série, depois ele me contou. Então, ele já está na sétima série. E ele vai na escola, e a escola tinha um foco musical, e você vai amar isso aqui. Na aula de música, vou contar, vai. Na aula de música, a professora fazia eles entrarem cantando os tons da nota. E ela ia corrigindo. E eu, bom, entrei com ele, fiquei ali no cantinho e tal. Aí, ela escreveu as notas na lousa. Os alunos tinham muita dificuldade de entender, de resolver o problema que ela estava colocando. Aí, ela chamava ele. Presta atenção, eu vou tocar. Fala pra mim as notas que são. E ela tocava, e ele batia a charada assim. Pum! Eu falava, todo mundo que enxerga, não vê. E ele que não enxerga, acerta. Assim, uma facilidade com o tom musical. E depois, a orientadora me falou. Ele é muito bom na música. Ele tem chamado o ouvido absoluto. Roberta, o seu trabalho aí na Suécia, o que você faz aí? Tem uma empresa, a gente trabalha com turismo e com eventos. A gente trabalha em alguns segmentos diferentes. Eu organizo viagens corporativas que vêm para a região nórdica. Então, qualquer empresa, vai. Uma empresa automotiva, uma empresa de cosméticos, que quer premiar os seus funcionários ou seus clientes e quer trazer para conhecer a nossa região. A gente também trabalha com viagens de conceito. Então, a gente vai fazer uma viagem, uma rota gastronômica. Vai fazer uma rota para aprender sobre educação, tecnologia, destinos sustentáveis. Então, a gente trabalha com isso também. E também trabalho com lazer. Então, pessoas que querem fazer programas, assim, o Aria Família quer fazer uma viagem de 15 dias por aqui. E aí a gente desenha essa viagem. O que hoje muita gente chama de travel designer, que na minha época não existia esse nome. Mas acho que eu falo, nós somos especialistas da região. E eu também trabalho com farmacêutica. Então, eu tenho contrato com algumas empresas que têm indústria farmacêutica. E a gente faz a logística de congresso médico em várias regiões da Europa. Então, o congresso roda, né? Um congresso um ano é em Paris, no ano seguinte é em Milão, depois é em Viena, depois é em Estocolmo. Então, a gente faz essa assistência. Eu vou pessoalmente. Então, eu conheço muitos médicos em várias áreas. Eu queria, Roberto, que você falasse um pouquinho sobre a gastronomia de onde você vive aí. Aqui, nós temos algo que é muito diferente, que o mundo ainda classifica os restaurantes como as estrelas da gastronomia, pela questão do gourmet, da qualidade. Nós também somos assim. Mas hoje nós estamos numa mudança muito importante nos países nórdicos, que é você dar muito valor a restaurantes que não jogam comida fora, restaurantes que são inclusivos. Que usam os produtos locais. Então, essa palavra, né? A sustentabilidade é algo que, para nós, faz parte da nossa realidade. É muito comum. E aí, nós temos muito ingrediente local. Então, nós temos muitos peixes. Nós temos o caranguejo real no norte da Noruega. Nós temos queijos locais. Então, se usa muito o ingrediente local, que é um grande desafio, porque nós estamos numa região do mundo que o inverno, eu falo, ele é agressivo, longo, né? O inverno aí, ele chega a que temperaturas? Depende na latitude que você está, porque o país é muito comprido, né? Então, a região toda é muito comprida. Quanto mais pro Ártico você está, mais intenso é o inverno. Então, quando você está lá em cima, você pode ter dias de menos 30, menos 40. Aqui em Estocolmo não acontece. Estocolmo pode chegar a menos 10 uma noite, assim, mas não é sempre. A gente vai entre o menos 5 e o mais 20 é alto verão, assim, para nós, né? O 20 positivo. O 20 positivo. 25, então, sai no jornal 25 para nós. Já é momento de pedir socorro. Virou notícia, né? Mas, Roberta, existe algum prato típico? Na Suécia, o almôndega com purê de batata e com a geleia do lingonberry, vou dizer que é a versão do arroz e feijão para nós, aquilo que todo mundo come na escola, em casa. Então, esse prato é o simplão da casa, que todo mundo tem, todo mundo já comeu. Esse é o carro-chefe da gastronomia. Mas, por exemplo, tem umas coisas bem legais aqui, diferentes. A gente tem um peixe fedido, é um peixe fermentado. É um arenque que é fermentado numa lata. Quando você compra lata, a lata, às vezes, está meio estufada. E esse peixe, que se chama surstrúmen, você tem que abrir ele ao ar livre. Dentro de uma casa, você contamina a casa inteira. Se riscar um fósforo, explode. Então, assim, é um cheiro, você não tem ideia. É, assim, mais agressivo do menos 40. Bem mais agressivo. Meu Deus do céu! Como é o nome desse peixe mesmo? Surstrúmen. Tem até o strúmen. É, tem o strúmen no nome. A minha irmã levou para o marido que ela queria pregar uma peça nele, né? Ele viu aquela lata meio estufada, ele jogou fora. Ele falou, o que é isso? Que deve estar estragado. Ela, mas não era para você jogar fora. É assim mesmo. Como assim? Uma lata estufada? Eu falei, está fermentado. Meu Deus do céu! E o pessoal come isso, assim, numa boa? Não, todo mundo não. Porque nem todo mundo consegue comer. Essa barreira do cheiro, até você botar a boca naquilo, é muito grande, né? A barreira é longa. Muita gente fala, não dá para comer isso. Muita gente come. Meu filho come. Em casa, ele e o pai que comem. Eu fico olhando, Gabriel, você vai realmente comer isso? Ele fala, mamãe, mas é gostoso. Eu falo, o cheiro é tão agressivo ali que você, muita gente fala, não, não tem condição. Nem que seja bom. Ninguém aguenta passar a barreira do cheiro. Mas os fortes conseguem. Depois dessa história desse peixe, que tem até strument no nome, eu queria que você trouxesse alguma coisa mais agradável. Eu queria que você falasse um pouco sobre os doces daí. Então, aqui tem uma tradição que é muito grande, que se chama fica, com K. O fica é um momento da tarde que é para você tomar um café e comer um doce. Então, o fica é como se fosse, assim, religião e instituição. Quando você faz um contrato de trabalho, 15 minutos do tal do fica, tem que ter. As pessoas agora estão trabalhando na versão online e elas se reúnem, tipo uma reunião de Zoom, 15 minutos para fazer o fica juntos. Porque isso, para eles, é assim, não pode arrancar. É parte da cultura. E você toma café. O café aqui, ele é mais fraco, não chega a ser tão fraco quanto o café americano, mas não é café forte. Então, você toma xícaras grandes e aí você come um doce. Doce tradicional, mais tradicional, é um pão de canela. Então, ele é todo feito quando... Ele é todo parece que em nó e entre o nó tem a canela no pão. Esse pão é tão importante que em outubro tem o dia nacional do pão de canela. Não me pergunta para que que tem dia de pão, mas é que você tem que fazer em casa, presentear, comer. Então, eles têm uns dias de uns pães aqui. Tem outro que chama semla e ele parece a inhabenta, só que ela é mais molinha. Então, é maiorzinha. E ela tem uma tampa e um creme dentro que é com amêndoa. E eu acho que a sensação do tal do semla é quando você foi criança, quando você comeu isso, você sujava o teu nariz, porque o creme meio que sai. Então, quando você é adulto, você quer começar a cortar, fazer de outro... Mas o bacana do negócio é você continuar sujando o teu nariz, porque as pessoas adultas dizem uma foto e botam no Instagram, assim, você comendo o tal do negócio com o nariz todo cheio de creme. Então, é... Pô, que fantástico isso. Realmente é um costume bem diferente. Voltando à questão da acessibilidade, as ruas são acessíveis? Tem sinais sonoros? Tem rampas para cadeirantes? Tem piso podotátil? Existe isso aí? Como é que é essa questão? A gente não tem nenhuma estação de metrô que não tenha acessibilidade. nós temos os semáforos com sonoridade em todos os lugares. Isso é lei no país. Então, e não é só pela questão da acessibilidade, mas também tem muitos pais com carrinho de bebê. Então, tem as duas questões. Então, quando você desce para uma estação do metrô, você também tem uma rampa para descer o carrinho de bebê. Você tem a escada e a rampa. Você tem o lugar que encaixa as rodas e você desce e você sobe. E aí você tem os elevadores para acessibilidade. Então, você tem as duas coisas. Você tem tanto o caminho que você desce pela escada com o carrinho ou sobe e você tem o elevador também. Todas as estações têm. Aquelas marcações na rua também você tem. Uma outra coisa, todos os museus também estão preparados para acessibilidade. Então, eles têm a programação especial, eles têm o material dos museus. Então, tudo está preparado. Isso é muito bacana. O país tem uma política forte para isso e isso não é novo. Nós estamos falando que já está preparado há mais de 20 anos. O país já funciona assim. E a programação de TV? Já tem programas com audiodescrição? Como é que é a audiodescrição aí na Suécia? Tem, sim. Tem. E também nós temos também, a Spotify também já está criando toda essa questão da audiodescrição. Então, é muito bacana isso. Você vê que a audiodescrição está entrando cada vez mais. Isso já é algo mais recente ali. Não é algo que está aí aos 20 anos, não. A audiodescrição é algo que está iniciando. e nós temos aqui muitas startups, empresas de tecnologia, fazendo novas tecnologias para que fique ainda mais fácil. Você deve saber, com certeza, que dentro dos 17 objetivos da sustentabilidade que foram estabelecidas pelas Nações Unidas, depois fizeram uma adaptação que até 2030 o mundo deveria ter esse foco para ser acessível. Então, isso é muito legal. Agora, o foco está grande nessa questão e muitos países vão se preparar nessa direção. E para você, Roberta, o que foi a chegada da audiodescrição? Como é que isso impactou a sua vida? Como eu já trabalho com turismo há muito tempo, e aí você, às vezes, pode subestimar alguma coisa. Você fala, não, eu sei guiar. Claro que eu sei guiar. Eu conheço. E eu fiz, naquela sala que a gente fez, que eu fiz o Palácio, eu estudei, me preparei. Mas a audiodescrição é outra coisa do que a história. A história tem que conter ali. Mas existem alguns elementos que você tem que fazer aquilo direito. E isso você precisa aprender. Então, por mais que você seja preparado e tenha uma grande experiência no turismo, é importante você entender essas regras, como descrever, de que caminho você vai, a profundidade do que você está vendo. Porque a pessoa não está vendo. Então, o que eu gosto quando você ensina é assim, fecha os olhos e tenta entender. Aí, quando você abre e fala, não, não está certo, não fiz direito, você começa a imaginar de uma outra maneira, perspectiva. É interessante. Tonalidade de cores, para mim, foi muito interessante aprender. Verde, claro, amarelo, tonalidade. Isso são coisas que a gente não está acostumado a fazer no nosso trabalho. Então, é um mundo novo que a gente aprendeu aí. Você, como empresária do turismo, você acha que esse novo produto, ele vai agregar um novo valor no teu produto? É isso que eu quero saber? Com certeza. Você está muito mais preparado para atender todo tipo de cliente. A audiodescrição, ela vai fazer parte dessa história. Ela não é só a audiodescrição. Eu não posso só trazer você para uma praça e só descrever. Também preciso colocar o contexto daquilo. Por que aquela praça existe? Quem foi aquele reino do cavalo? Por que essa ópera está aqui? Então, assim, é a combinação das duas coisas. Isso é o que é o mais fascinante para aprender, sem ficar divagando, porque senão você se perde, como você já falou. Tem horas que se você fica para lá, para cá, você não sabe o que você está falando, tem que ser bem preciso. Eu até passei por uma experiência agora na oficina. Em 2018, eu estive lá em frente a Notre-Dame, em Paris. E eu estava com minha esposa e mais duas primas que moram lá, só que naquela muvuca toda, aquela fila grande, eu não pude saber exatamente como era aquele cenário. E uma das nossas alunas, ela fez a descrição da fachada de Notre-Dame. E para mim foi emocionante, Roberta, porque foi como se eu tivesse voltado ali e entendido todo aquele cenário. Porque, muitas vezes, a pessoa fala, poxa, mas você está com alguém que enxerga e vai descrever para você. Não é o suficiente, você entendeu? Porque você, como uma especialista no segmento do turismo, você tem informações que a minha esposa não tem, que as minhas primas talvez não tenham. Você, quando traz a audiodescrição dentro desse contexto de forma profissional, você realmente me coloca naquele cenário. Nós estamos começando um novo caminho dentro da audiodescrição. A gente está fazendo uma disrupção da audiodescrição, humanizando mais a audiodescrição e contando com a qualidade profissional de vocês que estão aí do outro lado. E é tão bonito quando a gente vê uma pessoa como você abraçar esse projeto de forma tão humana. Eu quero fazer, eu quero dar o meu melhor. Isso é muito bonito. Eu não me canso de dizer que eu estou muito feliz com o início desse projeto que eu tenho certeza que irá aí nos trazer bons frutos. Para aquela pessoa que pensa hoje de sair do Brasil, você acha que a Suécia é um bom destino para começar uma nova vida? Depende dos seus objetivos. Existem muitas coisas boas, mas não existe sociedade perfeita. Então, se a pessoa vem buscando uma sociedade perfeita, pode ser que ela se decepcione também. então eu acho que para algumas coisas é um país que é muito bem organizado, principalmente nos seus princípios e valores do seu programa social como um todo, que tem muitas falhas que a gente vive elas, mas ainda assim é bem inclusivo. Algumas profissões são assim, a bola da vez, vamos dizer assim. Por exemplo? a gente vê aqui tecnologia. É um país que investiu tanto em ciência, em pesquisa, em educação, na tecnologia, que você vê uma quantidade de caminhos de trabalho e não tem pessoas qualificadas o suficiente para isso. Então, a tecnologia ela abriga muita gente. Os dentistas, toda a população, todas as crianças até os 18 anos têm direito ao dentista gratuitamente. Então, você imagina. precisa ter muito dentista. Então, você precisa de uma população específica para trabalhar com isso. Hoje em dia, a medicina, no mundo inteiro, a medicina cresceu, a necessidade de novos enfermeiros, assistentes para idosos aqui e as pessoas com deficiência. As pessoas que têm deficiência, elas não precisam morar com os seus pais. O governo tem pensão para essas pessoas e as pessoas podem morar só. As pessoas têm uma equipe de assistentes que trabalham com essas pessoas. Então, as pessoas têm, todo mundo tem direito de ter a sua vida independente. Entendi. Entendi. Roberta, viver na Suécia custa caro? Depende, né? Você precisa comparar. Você precisa ter um salário adequado. O custo de vida é mais alto que o Brasil em algumas coisas. Mas como você não paga escola, não tem plano de saúde, não tem segurança na rua para pagar adicional, então alguns serviços já estão incluídos no plano do governo. Mas você paga uma carga tributária violenta. Então, o seu salário não pode ser muito baixo, porque o governo tira uma boa parte para pagar esses serviços essenciais. Na capital, aqui em Estocolmo, para uma pessoa se manter, pagar para morar, para você passar o mês, você tem que ganhar 2.000, 2.500 euros, mais ou menos, para você começar. Muitas pessoas trabalham por 50% do tempo. Então, eu posso falar assim, não, eu não quero um contrato 100%, eu quero um contrato 50%, ganho menos, mas tenho mais tempo livre. As pessoas aqui não são escravas do trabalho. as pessoas dão muito valor à vida também. Você trabalha para viver, você não vive para trabalhar. Isso é uma coisa que eu aprendi entre a população sueca. Nós, brasileiros, não somos como quem. Isso é fantástico. A gente não, a gente é mais morcarrólica, a gente aprendeu que a gente trabalha, trabalha, trabalha. Eles aqui tiram o dia de folga, está sol, 3h30, todo mundo já sai do escritório. Então, eles realmente vão fazer piquenique com as crianças, tem horário que é o horário da família. Então, as pessoas trabalham, mas elas não precisam se matar para trabalhar. Você não vê uma pessoa fazer hora essa no escritório até 8 horas da noite todo dia, como a gente vê muita gente no Brasil fazendo isso. Roberta, qual é o seu grande projeto atualmente? Acho que é sair dessa pandemia, é voltar a trabalhar. Eu quero muito ver o que vai acontecer, quando acontecer. Esse, para mim, é o meu grande projeto, é retomar, porque eu acho que isso traz para nós o nosso equilíbrio, é muito importante você ter o balanço da vida de novo. A gente foi privado de muita coisa e eu quero ver o outro lado da história, quero ver, realmente. Eu também quero. E olha, te agradeço muito por essa gentileza de vir conversar comigo, para mim, uma alegria muito grande poder conhecer um pouquinho mais de quem é Roberta Pérez. Obrigado, viu, Roberta? Obrigada a você, Ari. Depois você toca uma música para mim, tá? Tá bom, vai ser um prazer. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite Você Pode, vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp 119-8478-5565, livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural, Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calisto, 159 São Paulo. Rebook na Amazon, www.amazon.com.br